As moedas estão circulando pouco. Em Porto Alegre, comerciantes enfrentam dificuldades para dar troco aos consumidores, exatamente porque muitas vezes eles preferem guardá-las em casa. Produtos com preços quebrados nos centavos, mercadorias que custam pouco mesmo. E na hora de pagar, só aparecem notas de alto valor. O mercado sofre para dar o troco, porque as moedas vão, mas não voltam com o consumidor. A gente tem que às vezes arranjar formas de dar, tem que arrendar troco, arrendar para baixo geralmente, bala, tem que ser criativo às vezes. A gente às vezes tem que dar um pequeno desconto para não ficar devendo nada. Esta rede de fast foods já incentivava a doação do troco em moedas para entidades. Agora está com uma promoção. Se o cliente trouxer 50 reais em moedas, troca pelo mesmo valor em dinheiro de papel e ainda sai com um sanduíche de graça. É que o comerciante dá seu jeito para devolver o troco. Promoção, desconto ou até outro produto. Acontece balinha, chiclete, ou não tem, né? Ou simplesmente não tem. Não tem dois centavos, não tem cinco. A gente tem que estar prevenido, né? A obrigação de ter o troco é nossa, né? Mas como não é uma obrigação para o consumidor fazer a moeda circular, carregar moedas? Nunca. Lá na minha casa eu tenho o hábito de guardar, né? Tenho alguns netinhos e eu, por cultura já, né? Aconselho eles a guardar as moedinhas para economizar. Bota ali dentro do cofrinho, põe quando precisa, tira aí. Vai na venda e compra. Tinha no cofrinho, 75. Economizar, poupar são hábitos, inclusive, bastante saudáveis. Mas toda vez que a pessoa coloca uma moeda no cofrinho, ela está gerando um custo. Para reduzir os próprios gastos, o Banco Central está repondo menos moedas no mercado. Em 2013, a Casa da Moeda produziu 2 bilhões de novas unidades. No ano passado, só 30% disso. Hoje, existem no mercado 116 unidades de moedas por habitante. Isso corresponderia a R$ 29,13 em moedas para cada um dos brasileiros. E aí está o paradoxo. As moedas somem. Mas a maior parte dos cidadãos declara que facilita o troco, usa as moedas em pagamentos, ou seja, não guarda. Podendo desfachar, eu estou desfachando. No caso, eu nunca guardei moedas. E nem posso guardar nepe, não me sobra. Não sobra? Não sobra. A Alessandra também não guarda moedas. Exatamente porque elas têm valor. Porque eu tenho medo também de perder, que é fácil, né? Então, eu não gosto muito. É mais o papel mesmo, que eu gosto mais. Obrigada. Obrigada.